Gente, fala pessoal, às 4 horas da manhã o Carlos Virgil Alt foi removido sua conta, causa, é removido por causa do nudez e conteúdo sexual, isso é proibido, é por causa que criou o vídeo, quando aí, é desse daí, e ficou removendo a conta, e acabou, e acabou apagando a conta do Carlos Virgil Alt, que acontece, olha, este canal não está mais disponível, cancele a inscrição se quiser removê-lo, olha só, o Carlos Virgil Alt foi fechado sua conta, causa, fica com nudez e conteúdo sexual, é proibido, isso que deve ser por isso, então se inscrevesse, então, então, obrigado Carlos Virgil Alt, adeus Carlos Virgil Alt, então, então, adeus, eu não falei, olha só, esta conta foi encerrada devido às violações recorrentes grávidas da política do YouTube sobre nudez ou conteúdo sexual, então, não pode, isso foi conta e foi encerrada.